O que nós conseguimos fazer é estar no presente a pensar no passado e estar no presente a pensar no futuro. O que nós temos é que expressa difícil sair dessas noções todas. É uma noção, não é? O pensamento de ficar livre dessas noções. Fica qualquer coisa que nós não temos bom para falar noção, não temos próximo para falar noção. Tempo e espaço só existem para nós podermos viver a vida prática do dia a dia, porque tempo e espaço são ilusões, como tudo o resto, não é? Por isso é que não é uma linha reta. Existem em função de um observador. Se eu identifico um corpo circulado aqui, obviamente que é um espaço que eu organizo em tempos de percepção. Do mesmo modo, se eu penso no que aconteceu antes e no que aconteceu depois, eu estou tendo uma certa percepção da passagem do ambiente. Mas se eu não construir esse tipo de percepção das coisas, um estado em que não há pensamentos, quando é que só o tempo que as passa? Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Amém.